Maricona! Maricona, temos que levantar. É uma hora de descanso. Eu não consigo, eu não consigo mais. Eu tentei fazer a dieta nas dunas, mas eu já não sinto meu corpo. Eu acho que vou morrer nos seus braços, Alejandro. Eu já tô vendo a luz. Não, Maricona! Olha só, eu quero te fazer um pedido. Posso? Tudo o que quiseres, Maricona. Eu queria que você jogasse minhas cinzas em Murundu. Por favor, em Murundu. Claro, claro que eu faço esse sacrifício por você. Mas é meu último pedido, né? E outra coisa que eu queria te pedir. Diz pro mundo que eu fui ativa. Que eu fui um macho ativo, gostoso. Por favor. Claro, claro. Eu queria te pedir uma última coisa. O que quiseres? Promete que não vai arrumar outro homem. Ah, coitado. Tá delirando por causa do calor. É, coitado. Acho que eu tô com muito calor mesmo. Que lugar é esse? Onde eu tô? Hein? Eu sou afeminada? Em que momento que a gente saiu do Meia e veio parar aqui no deserto? Posso te fazer um último pedido, por favor? Claro. Claro que quiseres, Maricona Maridona. Diz pro Juan. O Juan, maravilhoso, que eu tava jurando que eu seria um segundo marido dele. Diz pra mim. Tu sabia? Tu sabia? Tienes sentimentos pelo Juan. Isso. Ciúme. Ciúme? Essa hora? Eu fazendo minha cena final de despedida que eu não vai embora eu quase morrendo e você com esse ciúme. Não está escondendo. Ah, eu hein. Eu sou muito bem. Você tá fazendo drama. Drama. Levanta-te e anda-te, Lázaro. Eu já tô em pé, viado. Deixa de ser burra. Isso aqui também não é uma novela bíblica. Mas eu tô sem fotos. Realmente, eu não consigo mais. Quem está escondendo? 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 Não vou conseguir arrancar. Vamos. Para. Adeus. Que adios, Alejandro? Estava brincando. Alejandro! Você não vai me deixar aqui sozinha, né? Olha que eu tô fraca. Se aparecer algum beduíno aqui, eu vou ter que ceder meu corpo, hein? Alejandro! Adeus. Adeus. Eu vou ter que partir com agressividade, viado. Alejandro, volta aqui, cara. Olha, você vai arder no mármore do inferno, hein? Escuta o que eu tô te dizendo, hein, cara? Ridículo! Você é patético! Me deixa! Bebeto! Me ajuda aqui, meu bloco. Me puxa! Vem, Tetê. Vem sumindo, Tetê. Me puxa, Beto! Tô puxando, Tetê! Tetê, eu tô vendo tudo girando, Tetê. E, ó, eu não bebi nada com álcool e nem nada sem álcool. Tizil! Tizil, meu amor! Tizil, me recebeu aí no céu pra te darmos o último cadranco! Eu não tô aguentando, tô tentando te levantar. Ai, eu não tô aguentando! Ai, eu não tô aguentando! Celular, meu amor de Deus! Eu preciso deixar meu celular. Cadê? Ah! Aqui! Gente! Achei o celular de Moisés! Ok, Boninho! Boninho! Você venceu, cara! Eu já tô pronta pro No Limite! Morrer sem óculos é melhor, né? Se bem que esse lado aqui também é melhor pra mim. Pra ser encontrada, né? Esse ângulo meu é melhor. Eu vou falar o último viado pra vocês, tá? Viado! Jéssica! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Falta! Não, não, falte! Jéssica! 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 Não, não, pai, não! Me leva, mas deixa minha filha! Não! Ai! Perde as forças, Senhor! Me abana, meu Deus!